De volta ao nosso curso preparatório de matemática pra você, que vai prestar algum concurso cuja banca seja a banca BUNESP. Trazendo pra você agora o exercício que caiu no ano de 2023, Prefeitura de Palmas, Tocantins, ok? Dá uma olhada, a questão de número 3 envolve média aritmética simples. Você viu na capa a tabela, né? Ok? Vamos lá, o motorista de táxi cobra o preço fixo de R$140,00 por corrida até o aeroporto. A tabela mostra algumas informações sobre o número dessas corridas feitas em 5 semanas. Vai ver na primeira semana 3 corridas, segunda semana 5 corridas. Terceira semana não informa a quantidade de corridas, só fala que é X. Quarta semana o X mais 1, né? E quinta semana 4 corridas, até o aeroporto, hein? Cada corrida aí custa R$140,00. Sabendo que na média foram feitos 5 corridas por semana. Então se foram feitas 5 corridas por semana, quer dizer que em algumas semanas você teve mais corridas, em outras semanas você teve exatamente 5 corridas, em outras semanas você teve menos do que 5 corridas. Olha lá, a primeira semana teve 3, a segunda teve 5, a segunda tá na média, a primeira semana tá abaixo da média, ok? Terceira semana a gente não sabe, quinta semana tá abaixo da média. Então vejamos, a diferença, que é o que o exercício pergunta, entre a semana em que ele mais arrecadou a diferença, tem que ter um sinal de menos aqui, ok? Entre a semana em que ele mais arrecadou e a semana em que ele menos arrecadou, foi, beleza? Essas são as 4 opções que aí estão. Beleza, em se tratando de média aritmética, eu tenho que somar os valores e dividir pela quantidade. Essa é a fórmula pra média aritmética. Na verdade essa somatória de XI, ela vai de 1 até 5, porque eu tenho 5 semanas. O exercício me passou a média, ele falou, olha, a média semanal são 5 corridas, você já vem cá e já representa, 5 no lugar da média. Caso você não saiba, esse símbolo aqui, esse X barra, significa média aritmética, ok? É legal, simples nesse caso, né? Vou somar os 5 valores que lá estão. Eu tenho 3, tenho 5 na segunda semana, tenho X na terceira semana, X mais 1 na quarta semana e, por fim, 4 na quinta semana. Percebam, são 5 semanas, então nesse caso o meu N vale 5, legal? Eu vou pegar esse 5 e multiplicar por 5, ou seja, vou multiplicar cruzado. Bacana? É... 5 vezes 5? 20 e 5, beleza. Vamos somar essa turma aqui. 3 mais 5, 8, 9, 13. Então eu tenho 13 mais, perceba, ó, 1X, 2X. Então eu tenho 2X. Bacana. 25, tá sozinho, menos 13 foi pra lá, com o sinal trocado. Bacana. 25 menos 13 me dá 12, beleza? 12 é igual a 2X. Daqui eu concluo o seguinte, para o X ficar sozinho, esse 2 que você tá vendo e tá multiplicando o X, tem que passar dividindo o 12. Ok? Daqui eu tiro então, que X é igual a 6. Vamos concluir o seguinte, ó. Volta lá com a tabela. Terceira semana teve 6 corridas, quarta semana nós tivemos 7 corridas. Então, a quarta semana, e aí vamos finalizar o exercício, né, porque a gente tem que responder o que o exercício nos perguntou. Ele pergunta, olha, a semana que mais arrecadou, a semana que mais arrecadou, aqui, ó, foi a quarta semana. Porque houveram 7 corridas, na hora que você pega X mais 1, X é 6, foram 7 corridas. Então, na quarta semana, foram 7 corridas, beleza? A semana que menos arrecadou, você vai ter 3, 5, 6, que nós encontramos 7 e 4. Semana que menos arrecadou foi a primeira semana, ok? E nesse caso, na primeira semana, nós tivemos 3 corridas. Se eu pegar 7 menos 3, eu vou chegar em 4. Beleza, voltamos lá no início do enunciado exercício, que diz, olha, a diferença é na semana que mais arrecadou e na semana que menos arrecadou, deu 4. Isso aí nós já respondemos agora. Que valor é representado por essas 4 corridas? E aí a gente tem que retomar lá o início do exercício. Fala, opa, cada corrida é 140. Na hora que eu pegar 4 vezes 140, eu chego em 560 reais. Esse é o resultado final para o nosso exercício. Na hora que você vê as opções, opção correta para esse exercício aí, letra C. Espero que você tenha gostado dessa aula. Retorne em breve para mais aulas da Banca Vunesp. Não esquece de maratonar as aulas anteriores. Até!